Ai, ai, acabei de acordar. Vou ver quantas horas são. Meu Deus, é meia noite, acabei de acordar. Ai, mas gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. E espera, espera aí, espera, espera aí com vocês. Eu tenho uma novidade pra contar também. Se inscreva aqui no canal, deixe o sininho da notificação pra não perder nem o vídeo novo, tá bom, gente? Então, bora voltar pro vídeo. Então, bora voltar pro vídeo. Ai, ai, mas eu tenho uma novidade pra contar pro meu irmão. Eu tenho uma novidade pra contar pro meu irmão. Na verdade, eu acordei de 6 horas da manhã pra contar essa novidade pro meu irmão, né? Porque eu tava confundindo, eu fico confundindo as horas todas. Mas, vamos lá na casa do meu irmão pra gente contar essa novidade que vai chegar aqui no mundo PKXD. Vamos lá, que eu tô chegando na casa dele. E ele deve tá dormindo, né? Porque ele sempre faz isso. Sempre faz. Ai, meu Deus, eu só passei na casa dele. É porque eu tô com o olho ceguinho. Tô brincando, gente. É porque eu tava fazendo um negócio que deu muito errado. Aí, eu ia, porque eu ia fazer um negócio e não deu muito certo, não. Mas eu tô entrando na casa dele e ele deve tá dormindo. Ele tá bugado. Ele tá bugado. Mas tudo bem. Vamos lá no quarto dele. Porque eu acho que é que eu nem conheço essa casa. Nem conheço. Ele não tá na cama. Ele não tá na cama. Ele não tá na cama. Ô, Marconi, fala. Fala! E aí, gente? Eu não tô vendo ele na cama. Eu tô pulando em cima dele, será? Cadê ele? Ele voltou a dormir. Ele é preguiçoso, gente. Ele é preguiçoso. Ele tá rindo aqui. Ele é preguiçoso. Ele é preguiçoso. Cadê tu? Não é hora de brincar de esconde-esconde. Tu não quer ouvir a novidade? Então tchau. Eu não vou dizer a novidade. Tô, eu tô brincando em cima. Tô brincando em cima. Tô com sono. Volta! Volta. Tu não quer saber a novidade? Para de tossir, criatura. Vamos! Vamos contar. Eu vou contar a novidade. Eu vou do meu... Vamos! 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 Tu não vai? Olha, chique. Eu vou botar até no meu pé para beber água. Porque ele tá com sede logo. Não! É pra ficar aqui. Entra dentro da casa. Não é pra se eu já for. Seguei. Gente, o menino tá muito doido. Tá muito doido. Cadê ele? Cadê ele? Vou... Ó, senta aí na cadeira. Senta aqui. Vem cá. Senta aqui na cadeira. Conversa aqui. Ó, a nova novidade é que... Eu não vou contar. Tchau. Tô brincando. Senta aí na cadeira. A nova novidade... A nova novidade é... Chegou novas armaduras de casa. A nova... E essa nova atualização faz parte de... Do espaço. Isso mesmo. E chegou novas armaduras de extranada e uma casa de foguete. Só que vai chegar só no próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal. E vocês têm que ver pra vocês saberem como é essa armadura e a casa. Que eu não sei se é de moeda ou de gema. Porque são muito pobres. Olha quanto dinheiro eu tenho. E gema. Porque a gente tá novo aqui no PKX. E quanto... Olha quanto eu tenho. Já, mano. Já vou. Bora. Ele nunca vai saber da novidade. Na verdade, eu já contei a novidade. Mas, gente. É isso mesmo, gente. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que é isso. Que... Né? Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Tu não quer? Tu não quer saber de... De outra novidade? Quando chega essa nova atualização... Vocês podem tirar a máscara. Depois, quando a nova atualização chegar. Eu não sei. Mas eu acho que pode, né? Eu vou ver se aqui se pode. Vou ver se pode. Olha, gente. O que tem. Algumas pessoas estão postando aqui alguns vídeos. Olha aqui. Gente do céu. Eu vou ver esse vídeo depois. Vamos ver se o vídeo depois tem. Mas vamos ver um negócio aqui. Vem cá. Tu não pode fugir de mim. Tu não pode. Tu não pode fugir de mim. Tu não pode. Tu quer que eu acabe o vídeo? Tu quer? Por que que eu acabe o... Gente, a língua cortou a língua dele. O Gabi cortou a língua dele. Ele tá indo ao robozão. Volta aqui. Volta aqui. Tu não fala? Tu não fala mais? Ai, volta. Gente, ele... Eu não sei o que ele fez. Eu não sei. Gente, eu tô muito animada. Essa... Eu não sou perro. Eu quero comprar madura. Eu quero comprar madura. Não dá, gente. Eu não entendi. Gente, eu quero saber muito o que tem nessa porta. Eu quero abrir. Eu vou arrombar essa porta. Eu não tenho como arrombar. Eu quero arrombar o que que tem nessa porta. Se vocês souberam o que tem nessa porta. Bota aí nos comentários, gente. Que eu quero saber. Tá bom? Tu quer saber. Eu quero saber. Cirilo. Vou, Cirilo. Tchau. Esse menino fica desviando. Mas eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Tá bom, gente? Então, um beijão pra vocês aí do vídeo. E também já vai ver porque no meu vai atualizar amanhã no meu celular aqui no Mundo PKXD. E eu tô muito animada, gente, pra ver essas novas armaduras e essa casa. E parece que tem duas. Tem uma de vidro rosa e uma de vidro laranja. Eu não tô explicando muito. Porque tem que ser rápido o vídeo. Porque tá com... Tá muito longo esse vídeo já. Então, um beijão pra vocês. Finalmente, tu apareceu, né? Então, um beijão pra vocês. Se inscreve aqui no canal. Se gostou. Deixa o like. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.